E hoje eu vou fazer um pão saudável e super rápido. Aqui na tigela já temos 4 colheres de sopa de mel. Aqui vão 2 xícaras de água fervendo para dissolver bem o mel. Agora, dissolvendo, acrescentamos mais 2 xícaras, ou seja, 480 ml de água em temperatura ambiente. Damos uma boa misturada. Está quente, mas não está queimando. Vamos jogar agora 20 gramas de fermento biológico seco. Isso aqui vai servir para ativar o fermento. Agora eu vou cobrir com o plástico e aguardar 10 minutos. Continuaremos com a receita. Bem, contando, já foram 10 minutos. Vejam como deu uma boa fermentada e o fermento já está bem ativado. Agora vamos acrescentar os demais ingredientes. Aqui eu tenho 2 xícaras e 3 quartos de farinha branca, farinha de trigo. 2 xícaras e 3 quartos de farinha integral. Mais 3 colheres de chá de sal. E vou misturar. Bem rapidamente. Vejam que fica uma massa bem grudenta. E agora o ingrediente final. São 6 colheres de sopa de semente de girassol. Pode ser também 4 de semente de abóbora e 2 de girassol. A gosto. Agora é só misturar até incorporar e vou dividir essas 2 forras de pão aqui por igual. Já deixei bem esparado. Agora eu vou fazer uns 5 cortes assim que vai fazer com que a massa cresça por igual. Eu não falei antes, mas o forno já está pré-aquecido a 80 graus. E eu vou deixar ele no forno a 80 graus. Vou borrifar um pouco de água por cima. Deixar a 80 graus por 20 minutos. Como eu disse, vai ficar 20 minutos a 80 graus. Ou seja, gastamos até agora 15 minutos. Vamos contando. Mais 20 minutos em 80 graus vai dar 35. Depois nós vamos subir para 200 graus e assar por mais 35 até 40 minutos. Bem, já se passaram 20 minutos. Agora vamos subir a temperatura para 200 graus e deixar por mais 35, 40 minutos. E 35 minutos depois, já posso desligar o forno. Já está pronto. Veja como fica bem corado e como cresceu bastante. Agora esfriar, vou partir para mostrar para vocês. Como vocês puderam ver, gastamos 1 hora e 10, 1 hora e 15 para o pão desde o início. Olha só que interessante. E agora eu vou partir como prometido. Fica com a textura mais parecida com o bolo. Mas fica bem furadinho, macio. Uma massa um pouco mais molhadinha. Mas como tem as sementes de girassol, fica bem crocante. Espero que vocês tenham gostado desse pão. Que fica pronto em 1 hora e 20. Mais ou menos.